Eu vou encontrar você Na flecha do super pop No águia de fogo não vai resistir Sei que quando o águia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o águia de fogo só pra mim Diz que vai me amar No águia de fogo vou voar Super pop eu sou DJ Elison e DJ Juninho Sei que vão me entregar seu coração Super pop eu sou DJ Josima e DJ Betinho Sei que vão me entregar Super pop pra sempre sou Tril das aparelhagens Eu vou encontrar você Na flecha do super pop No águia de fogo não vai resistir Sei que quando o águia voar Vai me entregar seu coração Faço tudo pra não te perder Faz o águia de fogo só pra mim Diz que vai me amar No águia de fogo vou voar Super pop eu sou DJ Elison e DJ Juninho Sei que vão me entregar seu coração Super pop eu sou DJ Josima e DJ Betinho Sei que vão me entregar Super pop pra sempre sou Super pop eu 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 sou O que é isso?